Salve rapaziada, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de unboxing aqui pro canal galera E no vídeo de hoje mano, eu trouxe aqui mais umas camisetas da Kanui que eu efetuei a compra Dessa vez não foi aquelas promoções de 3 camisetas por 120, dessa vez eu escolhi a dedo lá no site deles mesmo Comprei 3 camisetas e se não me engano eu paguei 154 reais nessas 3 camisetas, beleza? Pra quem não viu o primeiro vídeo de unboxing das camisetas da Kanui que eu fiz aqui no canal E que pegou bastante visualização galera, se não me engano esse vídeo hoje aqui no canal conta com mais de 7 mil visualizações Eu vou deixar um cardzinho aqui em cima ó, vai abrir aqui, é só clicar nesse card aqui que vocês serão redirecionados diretamente pro vídeo Onde eu faço unboxing de 3 camisetas da Kanui, beleza? E bom rapaziada, esse aqui é o pacote, chegou hoje na minha casa, não tem muito o que detalhar na parte de fora como vocês conhecem Eu efetuei a compra pelo site da Kanui, como vocês conseguem ver Pra quem não sabe, Kanui é a mesma proprietária da Dafit e a mesma proprietária da Trikay, beleza? São 3 sites diferentes aí de vendas de roupas que acabam vendendo o mesmo produto E rapaziada, como vocês podem ver, o produto aqui tá lacrado Aqui na parte de fora não veio nada, somente a embalagem mesmo que veio meus dados Então não tem muito por que focar nessa parte Eu vou efetuar a abertura com vocês aqui em vídeo pra gente poder analisar os produtos que veio São 3 camisetas, se não me engano é uma da Hurley e duas da Hang Lose Então vamos efetuar a abertura aqui pra gente poder dar uma analisada nos produtos Bom galera, como vocês podem ver, aqui dentro do pacote não veio mais nada, somente a embalagem mesmo Vou deixar de lado aqui pra gente poder focar diretamente aqui no produto Cara, errei em falar pra vocês Aqui é uma camiseta da Bilabong, uma da Hang Lose e a outra que eu tenho aqui é da Hurley Como vocês conseguem ver, essa da Hurley aqui é a mais simples de todas, só tem o símbolo da marca aqui na frente E vamos começar focando primeiramente na da Bilabong O produto veio fechado aqui nessa embalagem plástica e vou efetuar a abertura aqui pra vocês Pra gente poder analisar Bom galera, esse daqui é a camiseta Como vocês conseguem enxergar, aqui na parte da frente veio um desenho Aqui que vem com umas ondas e tudo mais E aqui na parte de baixo vem dizendo Califórnia E aqui vem o símbolo da Bilabong Material cara, muito bom, é um tecido grosso Eu curti bastante Deixa eu ver aqui, ó, é um tecido bem grosso rapaziada Tem uma grande desconfiança aí do público galera Dizendo que as camisetas vendidas pela Canoe não são original Mas vou dizer pra vocês rapaziada, eu compro camisetas aqui na Canoe Há mais de 8, 9 anos rapaziada E cara, as camisetas são muito boas Me duram um ano Aqui nessa parte vem escrito o nome da marca Bilabong Extra Grande Premium Core Fit Essa aqui pra quem não sabe é um tamanho GG Eu costumo usar camisetas um pouquinho mais larga Porque eu curto, me sinto mais à vontade Aqui na parte de cima vem aqui, ó, como vocês conseguem enxergar a etiqueta da Bilabong Ó, tamanho GG Aqui na parte de baixo da etiqueta vem escrito Bilabong Cara, na parte de trás da camiseta eu não me lembro se vem algum detalhe Eu acredito que não rapaziada É, na parte de trás não veio nada mesmo galera Só veio a etiqueta na parte lateral aqui da camiseta, ó Como vocês conseguem enxergar vem escrito aqui Bilabong Aqui nas mangas geralmente também vem uma etiqueta, né Mas nesse modelo de camisa aqui ela não veio E eu vou deixar essa camiseta de lado e agora vamos focar na da Hang Lose Bom, tô aqui com a camiseta da Hang Lose Ela também veio embalada aqui, ó Veio fechada no saco, tá Como vocês podem ver aqui já tem a marquinha do dedo da Hang Lose, né Vou efetuar a abertura aqui com vocês pra gente poder analisar Bom galera, essa camiseta aqui já tem uma cor diferente É uma camiseta na cor cinza, chumbo, se não me engano O tecido dela é diferente também, é um tecido mais leve A da Bilabong ali é a primeira que eu mostrei pra vocês É um tecido muito mais grosso E aqui vem um desenho, ó Um desenho de uma flor na cor branca Aqui veio o símbolo da Hang Lose Aqui na parte de cima da gola vem escrito tamanho GG Hang Lose Aqui como vocês conseguem ver, veio a etiqueta da marca Escrito tudo direitinho aqui, ó Código de barras e tudo mais Aqui na parte de trás não tem mais nada E cara, nas costas, essa daqui veio escrito aqui, ó Como vocês conseguem enxergar, vem escrito aqui, ó Hang Lose Aqui na parte de baixo ela não veio nada A etiqueta também não veio E se não me engano, não veio a etiqueta também nas mangas, rapaziada É galera, não veio a etiqueta nas mangas Na parte de trás veio somente escrito aqui, ó Hang Lose Vou dar mais uma analisada por cima aqui com vocês Essa camiseta aqui, ela aparentemente é bem mais larga e maior Do que a primeira que eu mostrei pra vocês da Bilabong Então eu acredito que essa daqui, ela vai dar um pouco mais de sí ainda Ela é um tecido mais fino, ó Como vocês conseguem enxergar, eu consigo pegar a camiseta aqui do lado e esticar Já a outra, a primeira que eu mostrei pra vocês, ela tem um tecido mais grosso, cara E agora a gente vai focar na camiseta da Hurley Bom galera, tô com a camiseta da Hurley aqui É uma camiseta que não veio desenho nenhum na frente Só veio o símbolo da Hurley aqui no cantinho, como vocês conseguem enxergar É uma camiseta tamanho GG também E ela é na cor azul escuro Como vocês podem ver, tá lacrada Não cheguei a abrir ainda E vou efetuar a abertura aqui com vocês Pra gente poder ver em vídeo certinho Bom galera, e essa daqui é a última camiseta do pacote aqui da Kanui, né Ela é uma camiseta da Hurley, como eu falei pra vocês E o tamanho dela é GG Aqui na parte da frente, ela é um azul escuro, como vocês conseguem enxergar no vídeo E aqui na parte da frente, ela vem com esse símbolo da Hurley Cinza em alto relevo, ó Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês O material da camisa é o mesmo da Bilabong Esse aqui é o material mais grosso Como vocês conseguem enxergar, eu não consigo esticar tanto Então eu acredito que essa aqui vai ficar um pouquinho mais justa no corpo Apesar de ser GG Aqui na parte de dentro da gola Vem escrito Hurley, tamanho GG E vem mais alguns detalhes ali, ó Pra vocês poderem dar uma olhada Aqui na parte de trás, rapaziada Ela não veio nada, se não me engano É galera, aqui na parte de trás ela não veio nada Essa aqui é uma camiseta que não veio etiqueta tanto na manga Quanto na parte de baixo, se não me engano Ah nossa, aqui veio, rapaziada Ó, veio uma etiqueta da Hurley aqui na parte de baixo Essa daqui é uma camiseta que não tem muito o que detalhar Só vou mostrar pra vocês aqui a etiqueta A etiqueta da Hurley Cara, ao meu ver, essas camisetas são originais Apesar de todo mundo falar que não é Mas ao meu ver elas são Elas tem uma qualidade muito, muito boa São as mesmas qualidades que eu compro aqui nas lojas da minha cidade Aqui veio a etiqueta certinho da Hurley também, ó As etiquetas iguais as das lojas aqui da minha cidade Então cara, eu tenho plena confiança Sim, eu nunca me incomodei com o site Sempre entregaram tudo certinho E eu tenho plena confiança nesse site, cara Tanto é que eu compro neles há mais de nove anos, oito anos, tá? Já comprei moletom, já comprei camiseta, já comprei calça, bermuda, tênis Já comprei muita coisa, rapaziada E os produtos são muito bons Beleza, pessoal? E o unboxing foi esse? Só revisando o vídeo pra vocês aqui Eu trouxe uma camiseta da Hurley Eu trouxe essa camiseta aqui da Hang Lose também E por último, eu trouxe essa camiseta aqui da Bilabong, tá? Acredito que vocês tenham notado esses três produtos Eu abri a embalagem ali pra mostrar pra vocês Não veio nota fiscal Mas eu falo pra vocês que eu paguei 154 reais Beleza, galera? Todas as informações dessas mercadorias vão estar na descrição Se caso vocês quiserem efetuar a compra de algum desses modelos Cara, é só deixar o seu comentário ali pedindo o link deles Que eu mando pra vocês Eu não vou deixar o link na descrição Senão vai tomar muito espaço da descrição aqui desse vídeo E cara, se você gostou desse vídeo Eu peço encarecidamente que você deixe o seu like aqui no vídeo Seu like, ele é muito importante, rapaziada Pois através dele, o YouTube acaba recomendando o vídeo para outras pessoas E assim, consequentemente, outras pessoas começam a conhecer o canal Se caso você for novo aqui no canal e caiu de paraquedas aqui nesse vídeo Eu te convido a te inscrever aqui no canal O canal tá cheio de conteúdo da hora, rapaziada Diversas mercadorias Produtos caros, produtos baratos Eu geralmente tô lançando um vídeo por semana aqui no canal pra vocês E como eu falei, qualquer dúvida que vocês tivessem, quiserem o link Se vocês quiserem agregar em alguma coisa aqui no vídeo Se vocês quiserem criticar o vídeo também É só deixar nos comentários aí que eu respondo todo mundo E também ative o sininho de notificações aí Pra quando sair um vídeo novo, vocês aí de casa forem avisados Beleza, rapaziada? Agradeço a visualização de vocês Eu vou ficando por aqui Muito obrigado a todos e a gente se vê num próximo vídeo Valeu, galera! Tamo junto! Tchau, tchau!